Vamos ver mais um episódio de Toca Life World. Bom, gente, no último episódio, eles ainda estão sem luz, né? E no último episódio, eles se inscreveram no concurso pra eles ganharem na loteria, né? Então, depois eles foram dormir, né? Que eles chegaram aqui e fizeram várias coisas que vocês vão ter que ver lá na rotina passada. E aí, depois eles foram dormir e a rotina acabou por aqui. No caso, hoje é no segundo dia. Então, vamos lá. E, gente, eu vou fazer aqui um negócio que vocês vão ver daqui a pouco. Então, bora lá. Eu vou mostrar eles tomando café da manhã e só, tá, gente? Não vou mostrar mais nada. Então, vamos lá. Vocês vão ver o que vai acontecer. Ai, vamos, amor. Senta aí que eu vou acordar as crianças, tá bom? Tô bom. Filho, levantem. Eu vou acordar seus irmãos. Quando eu voltar, eu já quero ver você acordar. Ofe, mãe, que mania de abrir a janela, hein? Uhum. Bom dia, meus amores. Bom dia, mamãe. Bom dia, mamãe. Já vamos trocar de roupa, né? Tá bom, mamãe. Ó, coloca esta. E você pode colocar a sua jardineira também, João. Tá bom. Fiquem aí. Não, vamos comigo pra chamar sua irmã. Filha, acorda. Ai, bom dia, mãe. Bom dia, filha. Troca de roupa e vai tomar café, tá bom? Tá bom, mãe. Troca de roupa, filho. Tá pensando em quê? Sente aí, meus amores. Oh, que saco. Eu vou trocar de roupa, tá? Esta aqui, eu acho. Ok. Ai, vou colocar uma roupa bem estilosa e chique. Eu acho que eu vou colocar esta daqui. Pronto. Ah, cadê meus arco, hein? Ah, achei. Acho que eu vou colocar esta tiarinha. Pronto. Deixa eu abrir a minha janela. Bom dia, lindinha. Ai. Aqui, comidinho pra você. Pode beber sua agulha. Pronto. E aqui. Pronto. Ai. Bom dia, gente. Bom dia, crianças. Hoje nós vamos comer frutas, porque nunca mais tomamos, comemos uma comida saudável. Então, todo mundo comendo e escolhendo suas frutas. Eu vou comer isso. Eu vou comer uma uva e uma cereja. Pronto. Ah, mãe, tem morango ainda? Tem sim, filha. Eu também quero. Ah, eu também. Então tá bem. Ah, tudo bem. Então é dois, tá aqui. Um, filha. Dois. Três. Quatro. Morangos. Ah, eu vou comer um morango. Ah, eu também quero. Prontinho. Mamãe, cadê a Júlia? Ela ainda tá dormindo. Quero suco, mamãe. Tá, deixa eu colocar aqui pra você. Então, filha. Também. Gente, eu vou dividir essa mamadeira, porque nas outras mamadeiras não dá pra colocar bebida. É só nessa que dá, tá? Por isso que nessa eu coloco várias coisas. Não só leite, porque as outras só dá leite. Bom, gente. Depois que se passaram uma semana, que já vai sair o resultado do... De quem ganhou o concurso, né? Então, vamos fingir que já passou uma semana. Depois que passou uma semana... Gente, isso aqui é só pra referir, tá? Mas eu não vou fazer sete dias da semana, né, gente? Mas finge que eles já estão em outro café da manhã, tá? Bom, crianças, vamos comer pão. Gente, finge que é outro café da manhã, tá? Porque senão, né, não faz muito sentido. Mas finge que é outro café. Prontinho. Agora, vamos descer, né? Porque a Júlia tá lá embaixo sozinha. E também a gente tem que ir ver o resultado do concurso. Que vai passar na televisão. Então, vamos. Vamos. Ai, deixa eu tirar essa caixa que tá aqui nesse corredor há mil anos. E eu não tirei ainda. Então, vamos pro primeiro andar, né? E, gente, se o vídeo parar, correm pra parte 2, ok? Porque vai ter continuação. Mas eu não sei se vai sair hoje. Porque daqui a pouco tá na hora de eu dormir. Porque amanhã eu tenho aula e hoje eu durmo cedo. Entendeu? Mas espere que o vídeo não pare, né, gente? Mas bora continuar aqui. Lá embaixo. Ai, vamos, mãe. Vamos. Filha, fica aqui com a sua irmã. Filha, fica aí com o seu irmão. Porque eu e seu pai vamos trocar de roupa. Tá bom. Já vão colocando aí no canal, tá? Tá bom. Abri a janela. Eu vou tomar um banho, amor. Fica aí por enquanto, tá? Tudo bem, eu vou sentar aqui. Tá bom. Essas toalhas aqui, hein? Depois eu arrumo. Tudo bem. Porque eu lavei ontem, né? Aí... Eu vou tomar um banho e relaxar um pouco. Quer dizer, eu não posso relaxar, né? Porque... Ai, eu tenho que ver logo o resultado. Daqui a pouco vai sair. E eu tenho que estar atenta. Então... Então eu vou tomar um banho rápido mesmo. Ai. Pronto. Agora eu vou trocar de roupa. Acho que eu vou colocar essa roupa aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. É... Eu acho que eu vou colocar... Esta. Pronto. Eu vou separar a roupa do meu marido já, né? Pra deixar aqui. Pronto. Amor, sua roupa é acima, tá? Tá bom. Tomar aqui um banho. Pronto. Agora eu vou trocar de roupa. Guardar ali meu pijama. Colar ali. Pronto. Agora eu não posso perder o resultado. Nem colocaram no programa? Eu ainda tô colocando. Não tô achando. Depois que o programa já estava passando... Gente, lembrando que a energia voltou, tá? Só pra lembrar mesmo. Porque eu esqueci de falar isso. Eu acho que eu não tinha falado. Mas a energia voltou. Porque eles conseguiram pagar, pelo menos, a conta de energia. Depois que a energia... Depois que o canal já estava na televisão. Gente, finge que isso aqui é o programa, tá? Que tá falando. Porque tem um repórter aí, eu finge que é ele que tá falando, tá? Mas finge que não tá na neve, tá, gente? Imaginem aí um homem com um microfone na mão e um papel, tá? Só pra vocês imaginarem mesmo, porque não tem a reportagem que eu quero, né? Claro. Ai, deixa eu acender a luz. Bom, então vamos lá. Aqui está a senha que eles ganharam, né? E vamos ver se eles vão ganhar. Então vamos lá. Olá, olá. Bom dia a todos. Bom, e hoje vamos revelar quem é o ganhador desta quantia muito grande. Então, fiquem atentos aí no canal que vamos aguardar um tempinho para que todos os teclas picadores... Ai, gente, eu não sei falar. Teclas picadores. Telexpetadores. Não sei. Que todos os participantes entrem. Eu vou mandar um e-mail para todos os participantes que temos o número e o cadastro de todos. Então, eu vou mandar um cadastro. Eu vou mandar falando que o programa já começou para todos ficarem atentos. Voltamos daqui a cinco minutos. Ai, amor, eu estou muito ansiosa. Eu tomo mais. Vocês não sabem como foi difícil fazer o quê? Pagar essas contas, né? E agora a gente vai poder pagar muito mais e ainda vai sobrar muito dinheiro. Mas não é para gastar muito dinheiro não, viu? A gente vai deixar essa quantia guardada no banco, na nossa conta para quando a gente precisar fazer uma coisa mais legal, assim, a gente gastar. Não é para gastar tudo de uma vez que nem essa bomba que você fez. Tudo bem, tudo bem. Bom, voltamos. E agora eu vou revelar quem é o vencedor. Fique com sua senha aí na sua mão porque eu vou falar. E o ganhador é dois, dois, um, um, nove, nove, ah, não fui eu. Melhor a gente jogar essa senha em fora. Opa, opa, tem aqueles pedores? Eu errei. É dois, um, oito. O que foi? Grita, João. Mas, gente, ganhou. Uhul. Você aí de casa que ganhou, por favor, entre em contato com a gente e venha aqui retirar a sua guia. Tchau. Amor, eu estou muito feliz. Viu? Você falou que eu não tinha sante. Amor, agora não é hora de esfregar na minha cara, tá? Tudo bem, eu só sei que eu estou muito feliz. Eu também. Nossa, nem acredito que a gente ganhou. Foi tipo uma surpresa. É, na verdade eu tinha esperança que eu ia ganhar. Como assim não tinha esperança? Não tinha muita gente na hora que a gente foi se inscrever. Eu não tinha muita gente que já tinha se inscrevido, assim. Porque o negócio não tinha bombado. Bombou mais essa semana, sabe? Sim, sim. Nossa, pai, eu quero que você compreia muita coisa pra mim. Filho, você ouviu sua mãe que não é pra fazer uma bomba de uma vez, né? É, filho, nem vem. Mas tá chegando o meu aniversário. Nossa, é verdade. O do James é daqui a dois meses, né? É. E o meu é daqui, é esse mês. Verdade, filho. Eu vou comprar um presente pra você, tá? Do que você que gostaria de ganhar. Ah, eu queria um... É... Como eu já ganhei um PC e um quarto, eu acho que eu queria só, tipo, um fone de gamer, um microfone, uma câmera pra eu gravar meus vídeos de gamer. Ah, você vai querer me imitar agora? Vai querer fazer vídeo de gamer também? Sabe por que eu sou gamer? Não, tá? Porque eu sempre gravo com você e você nunca dá créditos no meu canal. Eu tô quase ficando sem inscrito. Você já tá com um milhão de inscritos e eu só tô com cem. Você não... Você não tá nem falando como é o nome do meu canal e quando você aparece no meu canal, eu tenho que falar o seu? Você que deve falar no meu canal o seu canal. Mas você que tem que falar pros seus seguidores pra seguirem... Nada a ver. Você fala no seu canal quem quiser vai se inscrever. Não é minha culpa que ninguém quer seguir você. Você só faz vídeos de um jogo. Eu faço vídeos de vários jogos. Mas o que que tem? O pessoal gosta dos meus jogos. Ah, é? E por que você não tem seguidores? Porque os únicos seguidores seus é várias contas fake das suas amigas e suas. Tira. É verdade, sim. Crianças, parem de brigar. Que saco. Desculpa, mãe. Desculpa. Bom, o que que vocês acham da gente passear hoje em comemoração? Amor, amor. É o que que eu falei? Ah, tudo bem. Então o que que vocês acham da gente, sei lá, passar um tempo fora, ir pra um hotel, viajar pra algum lugar? Tudo bem. Eu aceito. Ainda bem que esse... Essa semana... A gente já tá em final de semana, né? A gente pode ir hoje mesmo e voltar amanhã. Ótimo. Então vamos arrumar as malas. Mas já, assim? Tão do nada? É claro que sim. A gente não pode perder tempo. Mas amor, a gente tem que retirar primeiro. Não, não. A pessoa pode retirar pelo... É... Pelo cadastro. Ok, ok. Gente, eu não sei o que eu tô falando, tá? Eu não sei como isso funciona quando você ganha na loteria e o que você faz. Então eu só tô inventando aqui como eu acho que é. Eu não sei se nada isso acontece de verdade, ok? É só uma brincadeira. Bom, então vamos lá. Eu vou pegar o celular pra retirar a quantia e a gente já pode ir hoje mesmo. A gente vai de... De avião. Porque eu vou alugar um hotel. Cinco estrelas. Sabe aquele amor que a gente foi quando as crianças ficaram na casa da avó? Sim, sim. Eu lembro. Nossa, crianças. É muito bom. Lá tem... É... A beira do mar. É tipo cinco estrelas mesmo. E tipo, é muito lindo. A gente pode escolher outro quarto porque aquele não tinha muita cama, né? E a gente vai precisar agora de muita cama. Verdade, verdade. Então vamos ver os quartos, todo mundo junto e vamos escolher os quartos juntos, ok? Tá bom. Nossa, eu vou amar isso. Eu vou... A gente vai poder levar nossos bichos, né, pai? Mas, claro. Os bichos vão ficar aqui sozinhos. É... Crianças, eu acho melhor não porque eu não sei se lá no hotel permite animais. Ah, mãe. Eu acho melhor a gente deixar os pets com o empregado. Aí eles só vêm aqui, dá comida, dá água e levo pra fazer xixi, fazer cocô, né? E botar a caixinha... E limpar a caixinha de areia dos gatos. E pronto. E depois vai embora. Ah, que saco. Eu queria levar a lindinha. Eu também queria levar o caramelo, tá? A gente também queria levar o... Esqueci o nome dele, gente. O Bob. Tudo bem, crianças. Eu acho melhor não. Acho melhor a sua irmã e tá certo. É melhor deixar com o empregado. Depois eu passo uma mensagem pra ele. Então, agora vamos arrumar nossas malas. Eu vou pegar as coisas e vou arrumar. Depois que as malas estiverem prontas e eles já estiveram no aeroporto... Gente, eu acho que vai ter que ficar pra parte 2. E eles já vão aparecer com a mala e com tudo arrumado e já no aeroporto, ok? Então, é isso. Correm pra parte 2 porque eu acho que vai ter que ficar pra parte 2 porque eu acho que já tá na hora de eu ir dormir. Então, é isso, pessoal. Tchau. Esperem o conteúdo de amanhã ou de hoje. Não sei se dá tempo ainda. Eu vou ver. Tchau. 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 Tchau.